Eliane da Silva Abreu chora a perda do irmão, mas também pela vida de alguém muito especial. Ela é tia de Maria Vitória, um dos três sobreviventes do acidente entre um ônibus de passageiros e um caminhão-tanque na BR-316. Sete pessoas morreram carbonizadas, entre elas o pedreiro Wilton da Silva Abreu, de 28 anos, pai da menina. O corpo de Wilton Abreu foi identificado através da arcada dentária e seguiu para Balsas, no Maranhão, no final da tarde desta terça-feira. Maria Vitória continua internada no Hospital de Urgência de Teresina. Ela conta detalhes do acidente. Para a menina e a família, o pai foi um herói. A Vitória está sob descuidado. Ela está com os dois pés queimados, a mão queimada e o rosto bastante preto e bem machucado do rosto, do lado da queda. O estado de saúde de Maria Vitória e dos outros dois sobreviventes é estável. Porém, a menina chora muito com as dores provocadas pelas queimadoras e também ao relembrar o acidente. Ela está em estado muito de choque. Ela disse, tia, o ônibus pegou fogo, meu pai me jogou fora, disse que era para me pedir socorro para ele. Mas, tia, eu estou queimada, eu quero ver meu pai. Eu não quero ver ele da situação que eu estou. Eu estou queimada, está doendo. E meu pai, como é que ele está? Eu só não tenho o coragem de dizer para ela hoje, porque ela é uma criança de seis anos de idade e ela não tem. Ela está muito abatida. Ela viu tudo como aconteceu. Ela sabe tudo. Ela quer contar e, no mesmo tempo, ela para. Eu não tenho como, conforme a saúde dela, que eu vou contando os poucos. Que o pai dela não se encontra mais entre nós. Só a saudade. Eliane reclama que a empresa transbrasiliana não deu apoio à família e pede justiça. Eu só peço que... justiça. Porque a mãe é o último que eu sei. O motorista tem uma ultrapassagem que não devia. E levou várias vidas. E minha sobrinha ficou sem o pai. Já não tinha mãe e ficou sem o pai. Ficou só com nós. A transbrasiliana não deu apoio para nós. Não disse que meu irmão estava falecido. Não disse nada. Só disse que não tinha. Nada o que dizer. Hoje eu vi o rapaz da de soia. No momento, a única coisa que eu vou te dizer. Tu pega meu irmão, que eu já reconheci. Eu vim do Minhas Custa. Eu vendi o outro celular que eu tinha para me vir. Só pelo dinheiro da passagem. Muito abalada, Eliane se afasta rapidamente. Ela volta para junto da sobrinha, que ainda não tem previsão de alta. A menina que só viu a mãe uma única vez na vida, agora vai precisar de muita ajuda para seguir em frente. Reconstruir o que se foi é difícil. Não reconstrói. Mas tentar ir uma vida além. Uma vida que parou aqui. Uma construção que começou a levantar e ela parou. Teve que derrubar e começar do começo. O meu irmão foi um herói. O meu irmão foi um herói.